Música Essa é a introdução da música Amor a Três do Chitãozinho Xanoró A pedido de um amigo inscrito no canal Mauro Jorge Obrigado Mauro por você estar comentando nos meus vídeos E agora eu atendi o seu pedido Que é essa música do Chitãozinho Xanoró A música está... Eu encontrei a cifra dessa música em Ré menor Mas eu toquei em Lá menor, beleza? E dá uma altura boa Eu vou passar a introdução dessa música lentamente aqui Pra você ver onde fica a digitação E depois eu vou explicar os acordes da música, tá? Passei a cifra no quadro Então, a introdução dessa música em Lá menor Ela tem dois tons, né? Começa Lá menor, depois no refrão vai pra Lá maior Então, eu faço aqui embaixo Um Lá maior E vamos começar aqui, ó Segunda, terceira corda Aqui eu já vim pra primeira e segunda corda Agora aqui, ó Agora, primeira e terceira Volta o primeiro e segunda de novo Ó Agora isso, ó E Lá menor Vou fazer mais uma vez, ó Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Agora os acordes Usado na música Lá menor Lá menor Lá maior Lá maior Lá maior Lá maior E Ré menor Esses acordes É do início da música No refrão Aí vai cair Lá maior Lá maior Lá com sétima Lá maior Lá maior Então, a cifra usada Os acordes usados nessa música No tom de Lá maior São esses aqui, ó Sete acordes Lá menor Lá maior Lá maior Lá maior Lá maior Ré menor Lá menor Lá maior Lá com sétima São esses acordes Os ritmos bem fáceis, né Ritmo de balsa É a rancheira É o mesmo ritmo de balsa Então é isso aí Espero que gostaram E até o próximo vídeo Tchau Tchau